O advogado Genival Veloso convocou a imprensa ontem para dar detalhes sobre o caso e conversar com as equipes. Vamos acompanhar agora o resumo da coletiva do advogado Genival Veloso. Olá, forte abraço a você e a todos da TV Arapã. Nós estamos aqui no escritório de alfocacia do advogado de Juan Macario. Ele procurou a imprensa com o pai para dar um esclarecimento. Há um bom tempo que a imprensa procura o doutor Genival Veloso, mas ele preferiu falar agora, depois de Juan Macario estar à disposição da justiça. É, se faz necessário, esclarecer alguns pontos. Primeiro, dizer que o processo em si, as garantias professuais, as prerrogativas pelas quais o réu acusado tinha e tem o seu direito, não deixou de ser contaminada, não deixou de ser azedada em função de todo esse burburinho, de todo esse clamor que se fez em torno desse caso que nada mais foi, evidentemente, é um caso sério, ou se sei, foi uma vida, ou houve um óbito, mas nada diferente de tantos outros casos que se acontecem no dia a dia, toda semana, e com tantos outros famosos que já aconteceram casos desses aqui na Paraíba, e cujo rumo, cujo caminho tem sido completamente diferente. Até, até a minha condição de advogado foi, inclusive, peçonhada, foi enxovailhada, como se o advogado não pudesse advogar para quem ele entendesse que fosse certo, né? E é importante que se diga, inicialmente, que o advogado, ele não defende o crime. A família não está defendendo o crime. O advogado, a família, ele defende as prerrogativas que o réu tem de se defender. Ele defende a possibilidade dele se valer de todos os recursos que ele permite, de se utilizar de todas as provas admitidas em direito, mas não necessariamente que esteja homenageando ou aplaudindo esse ou aquele crime. O senhor tem acompanhado as imagens desse fatídico acidente que aconteceu e vitimou o motoboy. Na sua opinião, como advogado ou criminalista, o que é que fica na sua visão daquelas imagens que foram divulgadas? Olha, na verdade, foram vários fatores, vários fatores que contribuíram para o desinaste daquele fatídico acidente, certo? Evidentemente, tem situações que não se pode, por questão de estratégia de defesa, não podemos adiantar agora, porque faz parte da defesa técnica empenhar determinados fatos, determinadas situações, em juízo ou, por ocasião, no debate do júri. Então, seria prematuro agora, se desenvolver qualquer tese no sentido de justificar esse ou aquele fato, em virtude de não se atrapalhar a defesa técnica que será instalada, como já tem sido instalada desde o início do processo, mas instalada em natureza de júri. O seu cliente já foi pronunciado e o senhor pretende pedir para que ele possa ser julgado lá na região de Católoga do Rocha ou aqui mesmo em João Pessoa? Não existe possibilidade de ele ser julgado em Católoga do Rocha, né? A lei entende que o crime pode ser desaforado, pode ser deslocado do julgamento quando, digamos, quando o júri estiver contaminado por essas razões, já que foram aqui declinadas e tantas outras. Mas, em assim sendo, o código diz que deve ser deslocado o julgamento para a comarca mais próxima. E a comarca mais próxima, que eu entendo que tem a estrutura de perfazer o julgamento dessa dimensão, seria a comarca de Campina Grande. Então, não teria sentido esse processo ser deslocado até a comarca de Catolé, porque se trata de uma comarca longe do local do fato, onde se deve realmente ser julgado e ser apreciado pelos seus pares. Vai ser feito o pedido de desaforamento, porque entendemos que o júri aqui não teria isenção de ânimos em função de todo o chargadaço, de todo o clamor público que se girou por conta desse fato. É, eu compreendo demais o lado do doutor, do advogado Genival Veloso, que está trabalhando, mas, doutor Genival, o senhor não poderia esperar diferente a não ser um clamor público e um clamor populado e um absurdo que aconteceu feito esse. O senhor queria que a população não se revoltasse com a razão. Eu entendo e defendo que o senhor trabalha e que o senhor tenha atuação. Jamais eu vou fazer aqui igual outros colegas comunicadores, que ficam jogando para a galera, querendo criminalizar também o trabalho dos advogados. Não, pelo contrário, aqui nós damos veios, nós damos voz, nós ouvimos, eu entendo, admiro, respeito o lado do advogado e defendo que o senhor faça a sua atuação. Agora eu não posso concordar, quando o senhor vem com a tese, dizer que, ah, esse é um caso que teve toda uma exposição. Claro que tem que ter e claro que vai continuar tendo. O que nós temos que cobrar para que a justiça seja feita nesse caso, sem nenhum acesso, ninguém quer acesso aqui. E assim como outros casos que aconteceram já nesse país e nessa cidade, que não houve mudança do local de julgamento. O julgamento deve acontecer em João Pessoa. Claro que um clamor que faz parte do rito, esse clamor, esse apelo social que existe, isso faz parte do rito. Nós tivemos antes de ontem um caso, que foi o caso do julgamento do caso Aniel. Teve um clamor muito, mas muito grande também. Muito grande o clamor do caso Aniel. Aconteceu normalmente. E tantos outros casos, aconteceu. Agora, quando tem algo relacionado à questão da segurança, da repercussão, pode ter um problema relacionado à segurança, aí tudo bem. Mas quanto à questão do clamor, é natural que aconteça. E até porque o clamor existe para cobrar que o júri aconteça. Que uma resposta seja dada à sociedade. A nossa equipe conversou também. A nossa equipe conversou também.